A doce está no bascão, sem o idonismo a todos, Temos para a salvoia, juntos vamos nação, A reivindicar e na dor, o sentimento não para, O sol do bascadino, em amor e brilho, A doce está no bascão, bascão da cama, bascão da cama. O sol do bascão, sem o idonismo a todos, A doce está no bascão, sem o idonismo a todos, A doce está no bascão, sem o idonismo a todos, O sol do bascão, sem o idonismo a todos, O sol do bascão, sem o idonismo a todos, O sol do bascão, sem o idonismo a todos, Faz coro, faz coro Eu vou amar o caralho Vou dançar no time que sou o mar Vou dançar no tênis em bandeira Na hora de brincadeira ele vai ser campeão Eu não vou dar a pena do ferrata Vou dançar no tênis em bandeira Vou dançar no tênis em bandeira Vou dançar no tênis em bandeira E a força jovem com a porrada pra valer Rascou! Rascou!